Bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre como ser um youtuber e no dia de hoje nós vamos abordar aqui a personalização. E o que é isto? Isto é aquilo que vocês podem de pré-definir o vosso canal, tem aqui algumas opções. Vocês têm aqui, quando as pessoas vêm ao vosso canal, um vídeo que será mostrado na página inicial do vosso canal para todos aqueles que não subscreveram e um vídeo que vai aparecer para todos aqueles que subscreveram. Convém definirem sempre um vídeo destes. Depois vocês podem aqui adicionar uma secção mais em baixo no vídeo. Eu tenho aqui a secção que é dos carregamentos que eu vou fazendo. Eu poderia adicionar aqui outro tipo de destaque. Vamos ver aqui, subscrições, indireto, vídeos curtos, carregamentos populares, por exemplo. que poderia colocar aqui em baixo. Eu, aliás, até vou deixar esta opção dos carregamentos populares, em que aparecem os carregamentos e os populares. Vou deixar aqui esta opção aqui em baixo, para já ativa. Não utilizava, mas até vou gravar. Portanto, podem definir isto. Podem ir aqui ao branding, definir a imagem do perfil. A imagem do banner do vosso canal, convém sempre definirem isto. A marca d'água do vídeo e quando é que começa a marca d'água após começar o vídeo. Começa aqui aos 10 segundos, definir a marca d'água. Estas são três opções de branding, de marca, de labeling do vosso próprio canal. Devem sempre definir. Terem atenção os pixels da imagem que colocam e o tamanho que deve ter. Depois, informações básicas, que é a descrição do vosso próprio canal. Eu coloco aqui, qual os temas do meu canal. Temos aqui o link. Temos aqui os detalhes que aparecem em cima no canal. E o mail de informações de contacto, quem me quiser contactar. Ok. E isto é, então, a personalização. Eu vou já publicar, ok. Alterações publicadas. Eu apenas acrescentei esta parte dos carregamentos populares. E pronto. Por esta semana era isto. Queria só vos falar sobre a personalização. O que vocês devem sempre personalizar? Colocarem sempre uma tipologia de vídeo. Colocarem as identicações do vosso logo, do canal, entre outras. Mas devem sempre fazê-lo. Portanto, é bastante útil e atrativo vocês fazerem este tipo de requisito para o vosso canal. Por esta semana ficamos, então, por aqui. Vemo-nos, então, num próximo vídeo. Adeus!